Mal começou o período de estiagem e já estamos sofrendo com a baixa umidade relativa do ar. Para piorar, sempre tem aquele vizinho que coloca fogo no quintal de casa e só agrava a situação. Mas você sabia que isso é crime ambiental? Pois é, e pode ser multado, viu? Acompanhe na reportagem da Tati Simon. O tempo seco, a baixa umidade relativa do ar e as altas temperaturas, mesmo que no inverno, favorecem a ocorrência de queimadas severas. Aqui em Três Lagoas, por exemplo, a umidade relativa do ar chegou em 19% nesta semana. O ideal é acima de 60% conforme a Organização Mundial da Saúde. Tudo isso só intensifica os riscos à nossa saúde que as queimadas em terrenos baldios na cidade podem gerar. A prática, infelizmente, é um velho hábito entre os três lagoenses, segundo o secretário municipal de meio ambiente. Às vezes é hábito da pessoa, a pessoa às vezes acha que um pequeno fogo de uma pequena quantidade não pode causar problema, mas isso pode porque ele pode alastrar, pode ter um terreno baldio do lado e esse fogo aí se expandir e gerar um problema maior. O que muitos moradores ignoram é que o fato de queimar lixo em terrenos e nos quintais de casa pode gerar multa e até em prisão. Enquanto que o trabalho do Corpo de Bombeiros é apagar incêndios e evitar danos materiais, os fiscais da Secretaria de Meio Ambiente monitoram e buscam pelos donos das áreas atingidas e também por quem ateou o fogo. Ela pode ser multada, isso é previsto em lei, e hoje são sem o fim, a multa, que dá em torno de R$ 510,00. Então, parte desse valor. Isso, a gente levando para a área urbana, é por lote, é por terreno. Então, se tiver dois, três terrenos, um do lado do outro e forem ateado fogo neles, então vai ser sem o fim, a multa mínima por cada lote. Quem flagrar fogo em terrenos baldios podem denunciar para a Secretaria de Meio Ambiente. Os fiscais vão até o local e multam o autor se for encontrado, se não, a multa é aplicada ao dono do imóvel. Quem vai ser penalizado, quem vai ser multado, independente de quem colocar o fogo, é o proprietário do terreno. Então, por isso que a gente sempre leva as informações, que o proprietário do terreno tem que deixar sempre seu terreno limpo, livre de matéria orgânica que possa gerar combustão, que possa ser motivo de alguém passar ali e colocar fogo.